eu vou tentar sacar esses 15 reais aqui hoje eu vou apresentar para você três aplicativos para você conseguir ganhar dinheiro todos os dias tá e eu vou mostrar para vocês também um outro aplicativo aqui ó que eu tenho um saldo de r$ 38,65 esse aplicativo promete pagar no pics e eu vou fazer o saque ao vivo junto com você então assista o vídeo até o final para você entender direitinho como funciona os três aplicativos quando eu terminar o vídeo você faz o download daquele que mais te interessou tá e tem aplicativo aqui também que você vai conseguir solicitar vários saques ainda hoje é só você seguir o passo a passo tá então se você gosta de aplicativo que paga no pics já sabe né deixa o likezão para gente aí bora bater nossa metinha de 800 likes nesse vídeo que é de graça e não custa nada para você então aperta esse dedão e agora senão você vai esquecer lá na frente Beleza então sem muitas enrolações vamos lá para o primeiro aplicativo de hoje que eu quero mostrar para você aqui como é possível ganhar dinheiro jogando Bora lá galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves o primeiro aplicativo de hoje é esse daqui galera é muito fácil de jogar muito fácil de pontuar e muito fácil de sacar Ok e com esse aplicativo aqui você vai conseguir solicitar vários saques aí durante o dia se você se dedicar obviamente tá e olha só para você poder fazer o download desse aplicativo e dos próximos os links estão aqui no comentário fixado deste vídeo tá desce um pouquinho aqui clica na aba de comentários vai aparecer para você só fixado por Diego Alves nesse comentário teu link do meu Instagram para você me seguir e acompanhar as provas de pagamento em tempo real eu sempre solicito o saco dos aplicativos aqui em vídeo e quando eles me pagam eu mostro para vocês lá nos Stories do Instagram Beleza então me segue acompanha todos os dias lá tem também o nosso canal do telegram para você poder compartilhar link de aplicativos que você utiliza para todo mundo poder se ajudar aí no sistema de indique e ganha então entra lá no telegram e os links dos aplicativos tá aqui ó baixo o app 1 baixo o app 2 e baixo o app 3 é só você clicar no link azul que você vai ser direcionado lá para o meu site e vai poder fazer o download dos aplicativos de hoje tá então vamos lá como é que funciona esse aplicativo aqui galera muito fácil muito simples ele vai te dar um breve tutorial aí mas eu vou te explicar aqui ó deslize para jogar você vai clicar na tela e essa bolinha ela vai andando e você tem que coletar aqui ó as bolinhas de numeração igual tá vendo 32 64 128 agora eu tenho que coletar essa bolinha aqui ó 256 512 ó e bugou ali mas quase que eu passei vocês viram objetivo é fazer o 2048 então toda vez que você passa de nível ele vai entregar para você esse baú e você vai abrir vai ganhar uma pontuação para poder sacar olha só abrir aqui e ali a gente ganhou a pontuação você pode clicar aqui em próximo e aí você pode continuar jogando tal tem umas fases assim ó você tem meio que juntar a bolinha aqui e tem que tomar cuidado para não cair nesse buraco Ok ó vou tentar fazer um 2048 aqui para vocês poderem ver como é que funciona agora vai dar jogar para o lado show de bola ele chega lá no final única coisa que muda aqui é que você conseguiu fazer o 2048 tá o objetivo é passar o nível e abrir o baúzinho aqui para você conseguir sacar dinheiro e agora para você sacar é simples é só você clicar aqui nessa moedinha aqui ó tá vendo no canto esquerdo clicou aqui ele vai abrir as opções de saque para você saque mínimo galera você já vão conseguir sacar assim que fizer o download de um centavo né você já conhece esse estilo de aplicativo e na minha opinião eles pagam no máximo até 1 e 50 aqui você tem que logar por três dias consecutivos no aplicativo para conseguir sacar esse valor desde que você tenha ele de saldo ali em cima tá a partir de 750 na minha opinião eu acho que você vai pagar r$ 10 15 e r$ 30 não paga então foca nesses valores menores até 1 e 50 tá e aqui você consegue solicitar esse saco só tipo cinco vezes no dia que esse um centavo dois centavos aqui também três vezes no dia oito centavos e por aí vai então vamos sacar esse daqui né esse primeirinho aqui ó de um centavo para ver se ele realmente vai pagar na hora ou não vou colocar aqui o meu e-mail da PagBank se você não tem conta é só criar sua conta o link tá aí no comentário fixado também olha só acabei de solicitar o saque aqui tá vamos ver se ele já pagou aqui nos registros ou não tá sob revisão aqui ele tá mostrando o horário certinho tá o dia 16 do nove às 10 e 55 da manhã o horário exato que eu estou gravando esse vídeo e ele fala aqui que já pagou então vamos entrar aqui para ver se realmente pagou ou não eu posso solicitar mais um saco aqui de um centavo tá vendo esse daqui tem que fazer o login por um dia na verdade dá para solicitar dois sacos né deixa eu sacar esses dois aqui aqui olha só eu saquei aqui os outros dois valores tá vendo mais dois centavos e mais um centavo vamos ver se ele vai pagar na hora esses outros dois aqui também ó totalizando em tempo real para vocês verem e eu vou entrar aqui na minha conta da PagBank para gente ver se vai pagar ou não na verdade se ele não pagar esses dois aqui opa já pagou os dois centavos e um só falta um centavo agora pagando aí em menos de 10 segundos show de bola vamos entrar aqui na PagBank estamos entrando aqui em tempo real tá galera eu vou clicar no meu extrato e realmente pagou tal 10 55 10 57 10 57 então o aplicativo tá pagando na hora em menos de 10 segundos aí tá vale a pena você dedicar o seu tempo aqui para poder sacar esses valores menores eu sei que são valores pequenos tá muita gente não gosta mas o que importa é que o aplicativo está pagando se você se dedicar aqui todos os dias aí no final do mês você vai ter um montante bem legal aí somente com o aplicativo tá então aproveita que ele tá pagando na hora faz o download assim que esse vídeo aqui terminar vamos lá agora para o segundo aplicativo de hoje que também dá para você ganhar dinheiro e é bem fácil também só que antes galera se você ainda não é inscrito no canal por favor se inscreva tá e também sejam muito bem-vindos ao melhor canal de renda extra do Brasil é só você clicar no botãozinho vermelho que tá aqui embaixo para poder se inscrever e lembra de ativar o Sininho do lado direito todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo e se você já é inscrito verifica se o Sininho tá ativado tá então o segundo aplicativo é esse daqui ele vai te entregar um breve tutorial tá vou mostrar aqui como é que funciona para você poder entender e conseguir ganhar dinheiro com ele também e daqui a pouco eu vou te mostrar o aplicativo que eu já consegui ganhar dinheiro eu vou fazer um saque ao vivo no pics aqui junto com você tal esse aqui galera basicamente é isso ó você vai mesclando aqui a make frutinhas né ó frutinhas iguais e aí você vai ganhando o ponto e daqui a pouco você vai subir de nível né quando você sobe de nível você consegue sacar essa pontuação aí então vou estar jogando aqui ó aí já chegamos aqui vou clicar nesse toma para poder coletar essas moedas olha aí vamos lá coletamos aqui nossa pontuação e o jogo é só isso tá galera não tem muito segredo você vai mesclando aqui as frutas iguais ó e aí vocês viram aí ao vivo a gente ganhando a pontuação tá é só ir arremessando ela aqui para você ir subindo de nível para sacar é só você clicar em cima nas moedinhas tá saque mínimo pessoal desse aplicativo aqui cinco centavos Ok e aquele fala que você tem que fazer o check-in né e tem que tem que fazer três daquelas frutinhas ali tá então além de você ter que jogar você tem que cumprir a missão tá vendo eu já cumpri a missão da pontuação vocês viram aqui ao vivo tem que fazer o check-in e tem que cumprir ali aquela missão depois você vai clicar aqui em toma e vai tá sacando esse valor aqui na PagBank também tá você pode sacar aí cinco centavos dez centavos e vinte centavos a partir desses trezentos e trinta reais aqui pessoal na minha opinião não paga tá então nem foca nesse valor aqui foca para somente aqui no máximo vinte centavos a diferença né que você tem que entrar aqui por sete dias para conseguir sacar esse valor se você gostou do aplicativo é só você fazer o download se você não gostou não precisa baixar porque você não é obrigado tá eu não vou conseguir sacar agora porque eu tô gravando para vocês aqui mas aí depois eu vou tentar cumprir essas missões vinhas aqui e conseguir sacar se eu receber eu mostro para vocês lá no Instagram tá agora vamos lá para o terceiro aplicativo que eu vou fazer o saque ao vivo aqui de um valor um pouquinho mais alto e você vai ganhar dinheiro jogando também nesse aplicativo aqui a cada minuto que você joga você ganha ponto e troca por dinheiro no pics então aplicativo é esse daqui tá pessoal eu já gravei um vídeo completo aqui para o canal explicando como é que ele funciona então não vou explicar todas as funcionalidades tá se você quiser conhecer o aplicativo por completo é só você clicar no link tá aqui no comentário fixado vai tá seu vídeo do aplicativo três assista o vídeo para você entender como é que ele funciona e para você começar a ganhar dinheiro com ele mas basicamente é o seguinte tem esses joguinhos aqui você vai abrir tá aí a cada minuto que você joga você ganha ponto e esses pontos são convertidos em dinheiro ali em cima você pode ver que eu tenho um saldo de r$ 38 já além dessa forma aqui se você clicar aqui em urne você também tem outras maneiras de estar ganhando esses pontos instalando novos aplicativos tal todos os aplicativos que você instala você ganha essas pontuações que estão aqui embaixo beleza bem fácil bem simples tá aqui no mais ele não carrega até hoje não tá funcionando essa opção e tem o sistema de indique ganho também caso você queira indicar os seus amigos aí o meu aqui tá dando falha eu não sei porquê mas tá tudo bem tá vamos sacar aqui galera esses 38 e 66 na verdade eu não vou conseguir sacar esse valor porque ele não tem essa opção de saque de 38 reais tá a opção que tem aqui de no máximo 15 reais eu não me engano aqui é só você escolher o método de pagamento né que é o pics tá e aqui o saque mínimo desse aplicativo é de apenas cinco reais como eu falei o saque máximo de 15 reais eu vou tentar sacar esses 15 reais aqui e esses cinco reais pessoal é fácil de fazer você consegue fazer hoje ainda se você conseguir se dedicar no aplicativo tá vou clicar aqui para poder sacar aqui a gente vai ter que colocar o beneficiário né que é o seu nome coloca o seu e-mail ali embaixo o seu número de telefone para vocês aí tá borrado você vai escolher o seu tipo de conta aqui embaixo né se é e-mail ou telemóvel e aí você vai repetir ali o seu telefone né a sua chave pics e coloca também o seu CPF e aí depois você vai clicar ali em confirme para poder confirmar o seu site tá bom olha só consegui solicitar o saque aqui né sobrou 23 reais vou clicar aqui no gravar para vocês verem o saque está pendente eu saquei dia 16 do nove de 2022 exatamente às 11 e nove da manhã tá certinho esse horário aqui tá assim que eu receber desse aplicativo eu mostro para vocês a prova de pagamento lá nos stories do Instagram e se ocorrer algum erro algum bug alguma coisa aqui eu informo vocês lá também tá E aí depois eu volto aqui no YouTube e mostra essa prova de pagamento para vocês mas galera me acompanha no Instagram porque é mais rápido de vocês saberem quais são os aplicativos que estão pagando ou não eu consigo mostrar para vocês em tempo real tá igual aqui ó acabei de sacar r$ 15 no aplicativo e assim que pagar eu mostro para vocês a prova de pagamento lá no Instagram tá aqui no YouTube é um pouquinho demorado porque eu tenho que elaborar o vídeo tem que encontrar os aplicativos aí eu consigo encaixar uma prova de pagamento em um vídeo ou outro tá então no Instagram é muito mais rápido Beleza então se você gostou dos três aplicativos de hoje faz o download mostrei para você aqui o aplicativo que pagou em menos de 10 segundos fiz um saque ao vivo aqui de 15 reais se você não deixou o seu like ainda deixa o like e faz o download dos aplicativos aí tá e agora tá aparecendo salva galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salve nos próximos vídeos tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar beleza e olha só galera eu tô gravando vídeos lá no Facebook também então acompanha minha página o link tá aqui no comentário fixado para você poder assistir os vídeos tá se você gostar do conteúdo você segue curte a página se você não gostar é só parar de acompanhar lá no Facebook eu não ensino a ganhar dinheiro tá é um conteúdo totalmente diferente porém eu sei que vocês vão gostar bastante tá e quem não gostou dos aplicativos dá uma olhada nesses dois vídeos aqui que eu separei com muito carinho são outros aplicativos para você conseguir ganhar dinheiro todos os dias também fechou e agora eu vou ficando por aqui grande beijo grande um grande abraço te vejo no próximo vídeo desse canal lindo e maravilhoso foi